E aí galera, tudo bem? Esse vídeo eu tô fazendo pra você que tem por exemplo uma pedaleira dessas mais nervosa da Boss ou essa daqui da Line 6 é uma excelente pedaleira e tá querendo ter um amplificador bom valvulado fiz um outro vídeo mostrando a pedaleira numa caixa ativa que eu acredito que ela fica melhor numa caixa ativa do que num amplificador valvulado no amplificador transistorizado eu vou fazer depois mais um vídeo mas aqui a gente tem um exemplo de um amplificador valvulado essa aqui é a Pod HD300 ligada num amplificador valvulado da PIVI que é o Valve King o som limpo primeiro na minha opinião o som fica completamente morto só que ele tem simulação de amplificador então vamos desligar a simulação do amplificador aí o som morreu, vou ter que aumentar aqui ó não tem som, o som fica horrível agora eu vou ligar no sistema normal e os sete de pedais que daqui a pouco eu já mostro qual que é não tem comparação o som agora vamos ligar a distorção o som fica horrível, completamente digital extremamente agudo e estridente eu vou desligar a simulação do amplificador fica completamente sem peso, morto agora eu vou ligar com os sete de pedais é outra coisa, o som é completamente diferente Ford HD300 da Line 6 sete de pedais semi-drive é um pedal da AMT, um pedal roxo o amplificador é um PIVI Valve King valeu Tchau 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 Obrigado.